Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2021, a nossa Master League aqui no nosso Corinthians. É o seguinte meus queridos, hoje tem a decisão da temporada. Hoje começa com... eu tô um pouco tenso aqui pra ser sincero. A gente começa a definir os últimos episódios da série, os últimos jogos. E cara, o nosso objetivo sempre foi Libertadores desde o início. Mas, no episódio passado, na semifinal, a gente tomou 2x0 do Flamengo na casa deles. Ou seja, pro episódio de hoje, a gente tem que jogar uma rodada do Brasileiro, né? Vou colocar o time reserva pra jogar contra o Atlético Mineiro, pra não esforçar os titulares. E aí, no jogo de volta, a gente tem que ganhar no mínimo 2x0 pra levar pros pênaltis o jogo da semifinal da Libertadores. Vamos pro tudo ou nada, esse é o maior jogo até hoje da série, mano. O episódio mais importante da série até hoje. A gente tem total obrigação de pelo menos fazer os dois gols de volta. Levar pros pênaltis. Pelo menos levar para os pênaltis é o que a gente quer. E, bom, a gente pode ser campeão brasileiro no episódio de hoje. Pode acontecer muita coisa. Mas, vamos lá. Vamos pro jogo contra o Atlético Mineiro. Eu tô focado, eu tô focado no jogo contra o Flamengo. Por isso que eu já vou com o time reserva aqui, tá ligado? Independente do resultado que aconteça, mano. Nós vai com reserva. E vamos lá. Deixa eu colocar nós de laranja. Né? Nós com quarto uniforme. Rapaziada. Antes de mais nada também, eu quero avisar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. O maior e o melhor aplicativo de futebol pro seu celular. Se você não conhece o OneFootball, você tá moscando. Porque o OneFootball é um aplicativo completasso. Tem tudo relacionado ao futebol. Contratações do seu time. Você vai ficar sabendo primeiro que todo mundo, se você tiver o OneFootball. Qualquer notícia do seu time, ele vai te enviar na hora, tá ligado? Você vai ficar sabendo sobre tudo do mundo do futebol primeiro que seus parça. Beleza? Mano, além disso, também ele transmite os jogos do campeonato alemão. Transmite a Bundesliga totalmente ao vivo, né? E de graça. E também transmite os jogos do campeonato francês. Que é o Neymar, o PSG, com o Mbappé, de Maria. Tudo isso de graça. Você assiste tudo, mano. No seu celular, na palma da sua mão, no site, no aplicativo da OneFootball. E, mano, primeiro link da inscrição. Faz o download, instala o aplicativo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá? Como eu falei, é de graça. Então, vai, vai, testa aí, testa aí. Fechou? Primeiro link, tudo de grátis. É nóis. Bora pro episódio. Bom, vamos lá. Como eu falei, vou com o time reserva. Vou com o time reserva. Matheus Donnelli no gol. Vamos lá. Igor Formiga na latera. O Calegari não tá legal. Vai Gabriel no lugar do Igor Rabelo. Sai Léo Duarte. Entra Júnior Alonso. Episódio, mano. Tô tenso, tô tenso. Vocês veem que eu não tô nem com brincadeirinha, nada. Começou o episódio já fechadão mesmo. Porque o bagulho tem que ser pancada. Vina, Dodô, na volância. Vamos de Matheus Jesus, né? No meio de campo. Cadê o Vina? Eu vou colocar o Vina ou o Claudinho, mano? É, eu vou ter que colocar o Vina. Porque o Claudinho vai ter que jogar no lugar do Soteudo, né? O Marquinho joga. O William joga. Eu tiro o Borré. Vou colocar... Cadê o Cauê? Vou colocar o Cauê. É isso. Eu vou deixar o time titular totalmente... Isolado neste momento. Cara, eu não sei não. Mas eu acho que o Claudinho vai acabar virando titular. Eu vou até colocar ele centralizado pra mim testar. Porque... Eu vou fazer o seguinte. Aí eu coloco o William na esquerda. E o Vina lá perto do gol. Eu vou... Vamos testar o Claudinho. Porque o Claudinho tem sido o melhor jogador dos últimos episódios. E muita gente falando. Não, no primeiro jogo contra o Flamengo você deveria ter colocado o Claudinho. Mas ele tava com a festinha pra baixo, rapaziada. Ele tava mal fisicamente. E o William tava bem. Então, eu optei pelo William. Mas depois, no final do jogo... Dei uma arrependida, né? Porque poderia ter entrado com o Claudinho. Mesmo ele mal fisicamente. Sei lá. É muita coisa, né, mano? Perder de 2x0 pro Flamengo. Do jeito que foi. É difícil, mano. Não foi fácil. E se a gente for eliminado hoje, simplesmente acabou. A gente, claro. Ainda pode ser campeão brasileiro, né? Provavelmente a gente vai ser. Mas o foco total da série era ser campeão da Liberta. É... Eu nunca prometi que eu ia ser campeão. Mas... É... Todo mundo espera, né, mano? Todo mundo espera. Com o Timasco que a gente fez aqui nesses últimos anos. Tudo que a gente fez no Corinthians nos últimos anos, a gente merecia, mano. Mas merecer no futebol é meio difícil, né? A gente tem que fazer acontecer, moleque. Vamos ver. Bola do Matheus Jesus. Bom passe. Cauê a tabelinha com o V na primeiro lance do jogo. Fácil. Fácil. Cauê. Monstro. Com seis minutos pra cima do Atlético Mineiro. É isso, Cauê. Sete gols tem o Cauê na temporada, mano. Sete gols tem o menino da base na temporada, substituindo o Borré. Fazendo o gol dele. Tá aí a camisa 12, vibrando. É isso. É isso mesmo, rapaziada. É poucas. Mano. É isso. Terei que falar, não. É o Cauê, camisa 31. O Cauê não tava bem também pro jogo contra o Flamengo. Nem pro banco ele foi. Tava mal. Ó o Vina dando uma assistência. Dominou, bateu, colocado. É isso. 1x0, moleque. Vamos começar na paz, na calmaria. Não tem como, mano. Eu falar pra vocês que eu não tô pensando no jogo do Flamengo. Tô pensando no jogo do Flamengo. Isso aqui pra mim é só um... Eu não vejo o que acaba logo essa partida aqui. Pra mim já ir direto pro jogo decisivo, tá ligado? Saber o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos lá. Por enquanto, 1x0 já dá aquela tranquilizada aqui. A gente já pode ficar mais tranquilo. O Atlético Mineiro vem no contra-ataque. Vem Savinho, vem Savinho. Adiantou, bateu! Pra fora, Matheus Donnelli tava nela. Contra-ataque, mano. A nossa zaga, a reserva, ficou meio que envelhecida, né? Porque tem o Junior Alonso que tá se aposentando. Aí tem o Dodô que também já não é mais novo. Então falta um pouco de velocidade nessa retomada ali de marcação. Enfim, como eu falei, se a gente fosse ficar pra próxima temporada, ia ter que ter uma renovação legal nesse time. Porque esse time aqui é um projeto de 5 anos, né, mano? A gente tá no quarto, quinto ano. Eu já até perdi as contas. Mas enfim, é jogadores que a gente contratou há 3 temporadas já. Jogador com mais de 30 anos. Então teria que ter uma renovação nesse time. Caso... Ixi, rapaz, toque curto do Junior Alonso. Caso a gente fosse continuar, ia ter que ter uma renovação. A gente já contratou o Paquetá pra próxima temporada. Mas como tudo indica, a gente nem vai chegar a usar ele, não vai chegar nem a treinar ele. Mas vamos ver, mano. Vamos ver, tudo pode acontecer, rapaziada. Ó o Gil. Ó o Guga. Lançamento. O Gil tá aí. Gil que a gente trocou ele pelo Igor Rabelo, que hoje é titular absoluto, né? Gil, quando saiu daqui, já não tava mais legal. Já tava, né, errando muito, falhando muito. A gente preferiu trocar o jogador do que deixar ele se queimar na história. Então, melhor. E ele tá sendo feliz lá no Atlético titular. Toda vez que a gente jogou contra o Atlético, ele tá titular. Então o Gil deu certo no Atlético Mineiro, né? Vamos lá, molecão. 1x0, 37 minutos. Mano, parece que a hora... O cronômetro aqui do jogo não passa pra chegar logo a hora de jogar contra o Flamengo, mano. Ó o cruzamento do Atlético Mineiro. Tomando muitos gols nos últimos jogos, mano. Saldanha. De cabeça, minha zaga... Minha zaga não teve zaga ali, velho. Caramba, o Junior Alonso... Deixando a desejar na marcação, ó. Demorou pra chegar. E aí o Gabriel... Tava ali ali. Bom, não tem muito o que falar. Como eu falei, cabeça a milhão. Esperando o jogo de volta contra o Flamengo. E aí 1x0. 1x0 não, 1x1. 1x1. Fimzinho do primeiro time. Não vou nem... Vamos, Claudinho. Vamos, Claudinho. Claudinho tá sendo o nome cotado pra ser titular no episódio... No episódio não, no jogo contra o Flamengo. Boa bola do Cauê. Vai, Vina. Lindo o passo do Vina. Chegou o Marquinhos. Linha de fundo. Levantamento. Ai, pouquinho menos de curva, né, meu Marquinhos? Pouquinho mais pra cá. Dava bom. Bom, 1x0. 1x1. É isso. Eu não tô me importando muito com esse jogo, não, rapaziada. Tô sendo o mais sincero possível. Entendeu? Eu quero... Eu queria descansar o Claudinho pro jogo. Eu queria descansar o Claudinho. Só que o Calegari que teria que entrar não tá... Não tá bem pro jogo. Vamos lá. Vamos assim mesmo. Bora, Claudinho. Alvina. Claudinho. Marquinhos. William. Dominou. Bola no Marquinhos. Olha o Marquinhos. Tá de frente. Essa bola no Claudinho. Botou na frente. Claudinho. Perna canhota. Isso, Claudinho. Tô falando, moleque. Claudinho tem que ser titular, mano. Claudinho tem que ser titular. Vou colocar ele no lugar do William, eu acho, pra jogar. Não sei. E tá aí o gol, moleque. É isso. Ia ter falta na entrada da área. O Juizão deu sequência. 2x1, moleque. Esse é o espírito. Bora, Claudinho. Claudinho chegou a 6 gols na temporada, mano. Só que Claudinho dá muita assistência, né? Claudinho realmente tá fazendo a sua melhor temporada com a camisa do Corinthians desde quando chegou. E pra quem não assistiu, o Claudinho foi a nossa primeira contratação na série, né? Claudinho e o Arthur. Os dois do Red Bull Bragantino foram as duas primeiras contratações que a gente conseguiu fazer na série lá no início, mano. Lá no início, há 7 meses atrás. 6, 7 meses atrás que eu comecei essa série. E tá aí até hoje, né? As duas primeiras contratações estão aí até hoje. Claudinho, Arthur. Cauê também tava desde quando eu cheguei. É isso. Vamos pra cima, moleque. Vamos pra cima. 2x1. Viramos o jogo. Viramos o jogo. Entramos na frente de novo. Agora é só não tomar, né? Olha o William, rapaziada. Deu o corte. Lindo da jogada do William. Perna direita. E ação, golaço, hein? Nossa senhora. Pegou na cara da pelota o William. Essa bola do Claudião. Claudião soltou em cima. Igor Formiga. Igor Formiga jogando muito bem. Ó, ó. Ai, deu nas costas com o Marquinhos. Vai acabar o jogo. Fim de partida. E agora chegou a hora, moleque. Desculpa aí, rapaziada. Só tô meio tenso, meio quieto. Mas é porque o bagulho, mano. É treção, tá ligado? Eu não posso perder pro Flamengo, mano. Eu tenho que pelo menos levar pros pênaltis, velho. Pelo menos levar pros pênaltis. Três pontinhos. Chegamos a 71 pontos. Ou seja, são 11 pontos de vantagem. É, e a gente pode ser campeão brasileiro na próxima rodada, eu acho. Trigésima quarta. Aí falta a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. É, eu posso ser campeão no próximo episódio, tá? A gente pode ser campeão no próximo episódio, campeão brasileiro. E lesão de William. Isso quer dizer que ele não vai estar disponível pro jogo contra o Flamengo. O William tá fora do jogo, mano. Nossa camisa 10, fora do jogo. Jogo mais importante da temporada. Vamos lá. Vamos com tudo. É o último, último suspiro. A última chance de ser campeão da Libertadores aqui nessa série. Rapaziada, vamos pro jogo. Vamos pra decisão final. Cara, tudo que a gente fez até agora era pra chegar nesse dia, era pra chegar nesse jogo, né? Infelizmente, o primeiro jogo a gente não deu o nosso melhor. Só que, cara, eu vou dar o meu melhor agora nessa partida pra não me arrepender. Vou colocar os jogadores que eu acho que são os melhores pra esse momento, tá? Não que são os melhores do time. Então, pode ser que tenha mudança. Eu quero muito dar uma olhada no Claudinho, pra ver se o Claudinho tá pronto pra esse momento. E, mano, vamos pra cima, rapaziada. Não tem muito o que fazer. São dois gols, no mínimo, pra gente levar pros pênaltis. Isso é obrigação. Não aceito nada abaixo de dois gols. É o seguinte, cara. O projeto, não. O plano. O plano pra esse jogo, mano, é fazer um gol pelo menos antes dos 45 minutos. E o segundo, depois a gente vê. No segundo tempo, nós se regaça. No segundo tempo, nós se mata pra poder fazer o gol lá, entendeu? Então, vamos embora pro jogo. Uniforme tudo certo, tudo bacana, tudo supinha. Deixa eu ver se tá gravando, tudo bonito. Não pode parar de gravar agora nessas horas, né? Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos de Cássio, Fagner, Igor Rabelo, Léo Duarte, Guilherme Aranha. Né, o nosso Guilherme Aranha. Maicão, que mora logo ali. No meio de campo. A gente, vou colocar... Mano, me desculpa, o William tá machucado. O Vina seria um substituto ali. Mas, o cara que tá chamando a responsa. Tá chamando o jogo nos últimos jogos. É Claudinho. Então, vamos de Claudião. Claudião, é você, Claudião. É sua hora, irmão. Você nasceu no Corinthians, mano. Você é terrão, Fih. Você foi criado no terrão. A hora de você vestir a camisa e representar é agora. É o jogo mais importante da sua história, na sua carreira até agora. Então, vamos pra cima. Arthur também. Eu não sei se eu vou de Marquinhos ou Arthur. O Arthur não tá jogando tão bem nos últimos jogos. Mas eu vou, Arthur. Vou dar oportunidade. Gabigol, Borré e Sotildo. Esse é o time. Deixa eu levar o Vina pro segundo tempo, caso o Marquinhos não atue bem, né, mano? É, rapaziada. Pra cima. Os caras tá com a Rascaeta, a mesma escalação que fez no episódio passado. Vitinho e a Rascaeta se movimentando ali na frente, sem centroavante fixo. É difícil demais jogar contra esse time. Mas eu confio muito nesse time que a gente tá montando faz quatro anos, tá? São quatro, cinco anos já de montagem desse elenco pra chegar nesse dia que tá aqui. E quem sabe, mano? Quem sabe ganhar a tão sonhada Libertadores com o Wagner Mancini. Vamos, rapaziada. Mano, é agora, né? É agora ou nunca, fi. Agora ou nunca. É tudo nosso. Nada de pescoço pra baixa canela. É pancada. É tiro e bomba. Paca tá lotado, fi. Paca em bu. Vamos, Corinthians. Daquele jeitão que só nós sabe. No sofrimento. Nunca foi fácil, né, rapaziada? Pra nós que é corinthiano tá ligado, mano. Mano, nunca foi fácil. Difícil, não teve um campeonato assim que você fala, ah, isso aqui não é jogo moleza. Não teve, mano. Sempre é na raça, sempre é na vontade. E se não tiver raça, acontece com a condição do jogo passado, que foi 2x0 pro Flamengo. Então, momento é esse. Momento é esse. Masha, vamos. Deixa eu ver se tá gravando tudo certinho pra não ter problemas. E, rapaziada, pra cima. Coloquei o time ofensivo. Bora. Tudo nosso. Como eu falei, o planejamento é fazer um gol antes dos 45 do primeiro time. Bom passe. Olha o Gabigol. Dominou o Gabigol. Lindo passe pro Borré. Borré dominou. Bateu. Logo de cara. Vamos, vamos, Borré. Borré. O soldado da Fiel, o artilheiro do time na temporada, chega a 27. 27 ou 28? Caramba, aqui eu tô na dúvida que número é esse. Eu acho que é 28 gols, mano. 28 gols. Tocando bola. Rapidinho. Michael e o Gabigol. Acerta um passe aos 5 minutos. Mano, não tinha como sair um gol mais rápido que isso. Já na saída de bola, é isso. 1x0. Vamos pra tudo, rapaziada. Vamos pro tudo ou nada. É isso, mano. Um gol. Já de cara, já me deixa muito tranquilo. Porque daí a gente não precisa ter aquela pressa pra fazer o primeiro gol, tá ligado? É só jogar bola. É só tocar. A gente começou com sangue no olho. E é desse jeito que vai terminar. Bora, Borré. Tá ali o Borré. Camisa é 19. Tudo nosso. Nada deles com 6 minutos. 1x0 pra nós. Flamengo. Vocês se cuidem, irmão. Se vocês ficarem de toquinho de lado, de toquinho pra trás, vocês vão tomar taca. Que nós vai pra cima. Vai pra cima. Vambora. O Flamengo, mano, que é o nosso maior rival nessa série. Não foi o Palmeiras, por incrível que pareça, né? Foi o Flamengo. Nos últimos... Todos esses anos a gente sempre brigou pro Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Libertadores sempre que foi com o Flamengo. Copa do Brasil também. Ó o Claudinho. Lá na ponta tem passando o Arthur, não tem? Tem passando o Arthur, não tem. Mas tem o Gabigol. Bora, Gabigol. Bora, Gabigol. Gabigol na pressão. Mano, 12 minutos. Não tinha como começar melhor esse segundo jogo. Mano, tá tudo encaminhando. É desse jeito. Vambora. Só não pode tomar gol. Se tomar gol, rapaziada, aí já era. E o Flamengo começou retrancado, hein? Olha ali a barrinha azul embaixo do nome dos caras. Soteudinho. Fez a finta. Eu tenho que procurar bastante o Arthur pra acionar. Ele. Gabigol. Dominou. Soltou no Arthur. Arthur na hora do passe. Se eu consigo acertar esse passe. Ali no Claudião. Moleque. É pouca. Só o Leoduarte. Mano, o que eu tô vendo é nesses 19 minutos é mais raça dos nossos jogadores. Assim como eu vi no jogo passado que eles tiveram mais raça. Então, é tudo nosso. Pra cima. Vamos sem dó nem piedade. A bola do Arthur girou em cima do Fagner. Olha a bola do Fagner. Invadiu o Fagner. Cruzamento. Era pro Gabigol. A bola vai sobrar com o Maicão. Bom passo do Maicão pro Claudinho na perna direita. 27 minutos. Vamos, velho. Aos 27 minutos tivemos mais oportunidade. Aquele jeitão. Bora. Maicão. Por enquanto estamos fazendo o jogo perfeito, mano. Por enquanto o jogo tá perfeito. Boa bola do Fagner. Dominou. Essa bola pro Claudinho. Trouxe pra direita. Bateu pro gol. Não tinha muito o que fazer. Vamos lá. A bola tá com nós. Mano, o Guilherme Arana e o Fagner virou atacante. Tá ligado? Vambora. Ó o Soteudo. Ó o Soteudo na linha. Chegou a linha de fundo. O cruzamento. Era pro Borré. Não teve nem chance. A zaga do Flamengo. A zaga monstra com o Rodrigo Caio. Boa. Guilherme Aranha. Desarmou. Jogou no Soteudo. Chegou o Guilherme Aranha. O cruzamento pro Borré. Desviou. Ficou com o goleiro. 33 minutos. É questão de tempo pra gente fazer o segundo. Se a gente continuar jogando com essa força. Ai o juiz atrapalhando, moleque. Quase que o juiz atrapalha aqui. Quase que eu perco a bola. Pro contra-ataque do Flamengo. A torcida não para de cantar, moleque. É sangue no zóio. É tapa nas orelhas. Tapa no zóio. Tapa na orelha. Tapa na... Tapa na tapa. Tá ligado? Vambora. Maicão. No desarma. Essa bola pro Borré. Pro Gabigol. Bora, Gabi. Bora, Gabi. Moleque. É hora de intervalo. Cara. Primeiros 45 minutos. O plano foi feito. A missão dada é missão cumprida nos primeiros 45 minutos. 1 a 0. Tem que fazer mais um. Tem que fazer o segundo pra ir pros pênaltis. E se quiser se classificar, tem que fazer o terceiro, tá? Vambora pro segundo tempo. Eu não sei se eu mexo. Eu acho que eu vou manter, porque o time tá indo bem. Eu só pensei em colocar o Cauê no lugar do Borré. Mas o Borré fez o gol. Então eu vou dar uma segurada. Talvez o Cauê no lugar do Gabigol daqui a pouco. Vamos ver, mano. Vamos ver o Cauê, outro jogador que tá num momento importante. Então, bora, rapaziada. Essa aqui é a nossa última oportunidade de, sei lá, de repente ganhar a Libertadores com o Corinthians, né? Porque a gente vai embora na próxima temporada. Então é a nossa última oportunidade, velho. Então vamos com tudo. Esperei tanto momento, tantos anos pra esse momento. Ano passado a gente caiu na semifinal contra o Palmeiras. Fomos eliminados. E agora, moleque, é hora de dar resposta pra torcida. Bora! Boa bola do Aranha. Nossa, Claudião. Deixa eu focar um pouquinho aqui, rapaziada. Se eu ficar falando muito. Aí o Nandão não consegue prestar atenção em nada. Aí já é. Então vamos lá. Deixa eu prestar atenção na bagaceira. Guilherme Aranha. Boa bola do Borré pro Claudinho na perna direita. Claudião tá chamando. Claudião tá chamando. Chamando o jogo, velho. É isso. Bora, Claudião. Pra cima, moleque. Tá aí o Aranha. Guilherme Aranha. Olha o toque do Borré. Guilherme Aranha que foi convocado pra seleção, né, mano? Convocado pra seleção. Subiu não sei o que lá. Vambora. Maicão. Partiu o Maicão no levantamento. Era pro Arthur. A bola tá lá dentro da área com o Borré. Voltei atrás com o Fagner. Gabigol pra canhota. Pra direita. Meu Deus, esse goleiro do Flamengo. Se o Flamengo se classificar, a culpa total é do goleiro, mano. O goleiro tem que levar os méritos. Porque o goleiro tá salvando. Olha o toque do Fagner pro Gabigol. Na perna direita que nem a boa. O goleiro conseguiu espalmar. Só dá Corinthians, mano. O Flamengo não deu uma finalização até agora. Vambora, moleque. Só que o Flamengo tem acertado mais passas. Vem cruzamento. É no Gabigol. Agora vai sobrar com o Soteudo. Não, Soteudo. Era lá na frente, mano. Acabei voltando demais sem querer. Tô com o time todo à frente. Bolão do Fagner. Artur fez o cruzamento. Tô fazendo muito cruzamento, mano. Mas é que eu tô vendo que tá tendo oportunidade, tá ligado? Mas eu não curto muito esse negócio de cruzamento, não. Acho que eu vou ter que ter um pouco mais de calma na hora de definir a jogada. Senão eu vou só ficar cruzando, cruzando. O gol pode até sair no cruzamento. Mas é mais fácil tocando bola, né? Rapaziada, vai dando o tempo. Olha essa bola pro Lincoln. Flamengo de Caracasso. O Lincoln voltou das Europa com o over lá em cima, moleque. Eu não sei onde ele tava. Sei que ele tava pras Europa. Agora voltou. Não sei se tava pro Japão aqui também. Não sei. Sei que quase ele... Ele teve oportunidade do Flamengo nos pés. Jogou na mão do Cassião. Bora, Cassião. Cassião já fez a parte dele. Mano, começa a chegar no final do jogo. Começa a dar um desesperinho, mano. Confesso pra vocês. Olha o cruzamento. Dentro da área. Tira. Boa. Do outro lado, Claudinho. Não pode perder essa... Mano, se o Claudinho perde essa bola ali, irmão. Já era. Nós tá no saci. No mato sem cachorro. No toba do saci, né? Vira. Cê é louco. Vambora. Mano, faltam 10 minutos. É o momento que o Flamengo tem que segurar a bola. É o momento que a gente não pode tomar esse gol. Agora começa a dar um nervosismo. Bola no Gerson. Gerson limpou pra lá. Limpou pra cá. Lida jogada. Não. Cassiô. A bola voltou com o Lincoln. Não, filha da puta. Chute pro chute perigoso. Bora o gol. Gol. Gol do Flamengo. Gol. 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 Bom, rapaziada. Aí é triste. Aí é triste. Jogadaça do Gerson. Ah, não é possível, mano. Não é possível. Não é possível, velho. Lincoln. A torcida não para de cantar. Mesmo depois de tomar o gol. A torcida apoia. Mano, mais um ano parando na semifinal, cara. Cara, eu tô dando o meu melhor, rapaziada. Vamos tudo pra cima agora. Vamos tudo pra cima. Guilherme Arana. Olha essa bola do Guilherme Arana. Soteldo. Ah, velho. Não é possível, rapaziada. Nossa, vai ter o contra-ataque do Flamengo. Olha o Flamengo. Vem no contra-ataque. Vai espintar pro Gerson. Olha o Cássio. Arriscou pro GOL. Pro GOL. GOL do Flamengo. Gol. Vira o jogo. Vira o jogo. Vira o jogo. Vira o jogo. Bom, rapaziada. Tenho o que falar. Tô quieto. Cês não sabem como tá... Tô triste. Que esse momento. É... Mano. Vamos bater na trave de novo. Ai, cara. Difícil, rapaziada. Nossa, mano. Ó, rapaziada. Últimos minutos. Não tem muito mais o que falar. A gente tentou. Vamos, vamos, vamos. Borrezinho. Tentou o cruzamento. Nossa, mano. Não é possível, cara. Ai, velho. Aí é pra acabar, moleque. Boa bola do Maicon. Pra cima. Ah, não, mano. Não. Boa, Borré. Isso deu falta. Ah, mano. Cara, eu dei o nosso melhor. Eu fiz o que tinha que fazer nesse jogo. Adiantei o time. Não retranque. Vocês sabem que eu não retranco o time. Fiz o que eu achei que era certo, tá ligado? E é isso, mano. É isso. É... Jogadores desabam em campo agora. Cara, eu tentei, mano. Tentei, fiz o meu máximo. Vocês sabem que aqui não tem mentira, né? Eu poderia voltar e gravar de novo, mas... Se não faz par de mim, eu mostro o que acontece. Pelo terceiro ano seguido, a gente é eliminado. Dessa vez, mais um ano na semi. A gente vai bater campeão brasileiro, com certeza, mas... Ficar aí na semi é... É chato, mano. Bom, rapaziada. Não tenho mais o que falar. É... Caímos. A gente tentou. Eu peço desculpas a todo mundo mais uma vez. O Neto falou, ó, tá tranquilo. Vamos tentar ano que vem de novo. Cara, eu não sei se vai ver ano que vem, rapaziada. Ó, os melhores jogadores do mundo, ó, quem tá entre a lista dos melhores. Aí, né, não contrata mais, né? Que é o nosso sonho ali, o Matheus Sávio do meio de campo. Era o sonho pra substituir o Gabriel Pereira. Porém, ele ganhou... Tá entre a lista dos melhores do mundo, mano. Então, realmente... Não vai dar. Bom, manos. Infelizmente, estamos eliminados da Libertadores. Vamos levantar a cabeça. Seguir. Mais um ano chegando entre os quatro melhores da América. Eu acho que o nosso time era melhor que o do Flamengo. Porém, no campo não se provou, né? No papel era. Mas no campo, os jogadores do Flamengo... Mano, esse segundo jogo o Flamengo retrancou e matou o jogo num contra-ataque, velho. No nosso desespero, tá ligado? Peço perdão mais uma vez por mais um ano sendo eliminado da Libertadores. A gente vai ser campeão brasileiro, né? Faltam 11 pontos pra... Falta ou não? A gente tá 11 pontos na frente. A gente já ganhou a Copa do Brasil. Por isso que eu queria ganhar a Copa do Brasil brasileiro e Libertadores esse ano. Ia ser muito sensacional. Mas, infelizmente, isso não foi possível. Rapaziada, desculpa mais uma vez. Não tem o que falar. Foi mal, mano. Não deu. Libertadores, infelizmente, não é um título que a gente teve na série. É... Eu não sei. Não sei o que a gente vai fazer. Não sei se eu vou continuar ano que vem. Me bate agora um pouco mais de vontade de continuar pro ano que vem pra tentar mais uma vez essa Libertadores. Ou vocês acham que eu já deveria encerrar e falar... Então, realmente, velho. Obrigado por tudo. Mas, não dá, né? Já deu. Tá? Enfim, vamos completar. Quer ver os títulos que a gente tem aqui hoje? Né? Desde quando a gente chegou. Cadê? Escritório de treinador. Ah... Oh... Ué... Temos dois Brasileirão, duas Copas do Brasil e uma Internet Now Champions Cup. A gente vai inteirar três Brasileirão, né, mano? Então, a gente vai bater o Carilli, por exemplo. É... O Tite, quer dizer, né? Que ganhou em 2015 e em 2011. Enfim, a gente vai bater o Tite, mano. Se a gente ganhar esse, o Mancino vai ser melhor que o Tite ali. Só que o Tite ganhou o Mundial Libertadores. A gente não. Enfim, eu vou deixar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido até aqui da série. Não sei. Comenta, mano. Eu realmente não sei o que vai continuar. Se eu vou continuar, o que vai acontecer. Chegamos no meu limite aqui, tá? Então, tamo junto. Valeu. Até amanhã com mais um episódio. É nóis. Valeu, mano. Tô tristão, rapaziada. Mas eu não tenho culpa, mano. Eu poderia simplesmente catar, gravar de novo e mentir. Fingir que... Mas eu não faço isso. Vocês sabem, me conhecem. E eu sou verdadeiro. Perdeu, perdeu. Não faz parte. Tô aí pra perder mesmo e pra ganhar. E é isso. É futebol, mano. Nem sempre os melhores no papel vence, né? Tamo junto. Abraço. Obrigado.